E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui da banheira, gente, gravando o videoclipe de conflitos Isso tá sendo incrível, tá sendo tudo muito, muito legal, muito legal mesmo, vai ser demais, gente, de verdade Pra tentar me convencer que não, que não é certo a esquiar, mas se ver que você está do meu lado Eu vejo quanta coisa a gente tem em comum, e não há mão nenhum gostar de quem só me faz bem Mas se eu saltar, você vai saltar também Tenho medo de mergulhar, e ser fundo demais pra mim Tenho medo de me afogar, e você não estar aqui E acabamos de terminar aqui a gravação, deu tudo certo, foi incrível Vocês vão acompanhar aí depois, esse aqui vai ficar demais, gente, valeu!